Abertura Vou fazer um close Rosalina Olha a chuva Vai chover Fazer um close Chuva Ela pior Chuva agora O enterro do Dona Irvão O enterro mais armado do Brasil Esse é o close Vai com o bocado da família Um Cavaleiro Abertura 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 Aqui Aqui mais um Aliás Arte Abertura Vai Para Lucrais Vamos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL